Bola fechada, não entra, não entra a mosca, mas também não beija Bola fechada, não entra, não entra a mosca, mas também não beija Eu quero trocar toda a minha saliva, perpetuar você nas minhas papilas gustativas De saborear, a voz de saborear Que não chora, não ama, mas por você qualquer erro eu já tiro a blusa Eu quero trocar meu gosto natural, a medida certa de meu assunto só pra te saborear Pra te saborear Quem me dera ter tempo para dar teu tom Quem me dera ser sempre amor com o som Quem me dera querer a teu venta Sem amor de ar Nem me ser amor de ar Sem amor de ar Bola fechada, não entra, não entra a mosca, mas também não beija Como a fechada não entra, não entra moça Mas também não veja Eu quero trocar toda a minha saliva Beber tu a você nas minhas papilas gustativas De saborear Vou me saborear Quem não chora não ama Mas por você qualquer esponho eu já tiro a blusa Quem não chora não ama Mas por você qualquer esponho eu já tiro a blusa Eu te ofereço o meu bolso natural A medida certa de meus assuntos Só vou te saborear Vou te saborear Quem me dera ter tempo para tanto som Quem me dera ser sempre a voz e o com o tom Quem me dera poder aproveitar Eu te saborear 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 Obrigado.